Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu pôrigo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa droga E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Que maravilha Nem perigos nem perigos Que se perdem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele quinto Não criou Pois tua palavra É pura É pura Não há doença 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 Na voz daquele quinto Não criou Não há doença Para os que